Olá, salve, salve! Está começando a Estação Cultura desta quarta-feira direto do estúdio da TVE. Chegando na tua TV, computador ou dispositivo móvel. Bom, tu nos acompanha de segunda a sexta pelo Sinal Digital da TVE e também pelo nosso site www.tv.com.br. Hoje nós conversamos sobre o espetáculo La Puerta que nos une, que estreia em outubro no Teatro Renascença. Também teremos uma matéria sobre a exposição inspirada na memória e no patrimônio cultural da Piracoteca Rubemberta. E ainda temos aqui no estúdio a música da Maglore, banda de Salvador, que está divulgando o seu recém-lançado álbum 5. Começamos com artes cênicas, falando com Pablo Torres sobre o espetáculo de dança La Puerta que nos une. O novo trabalho do diretor e bailarino argentino radicado no Brasil reúne balé, dança contemporânea e tango, tendo como inspiração a música de Astor Piazzolla em uma proposta neoclássica. Pablo, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Vamos falar um pouco desse espetáculo. A gente falou um pouco das coisas que estão dentro dele, mas queria que tu explicasse um pouco melhor a proposta do espetáculo. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. O espetáculo é a porta que nos une. Um espetáculo baseado na união da gente, o artista com as pessoas. Entrou no teatro. Um entro no teatro e nos une um espetáculo. Basado basicamente nisso. Com uma paixão interna que eu tenho com o grande Astor Piazzolla. Desde muito criança, comecei esse caminho na dança. Desde muito jovem, comecei a escutar Piazzolla, dançar Piazzolla. E agora é o momento de aproveitar todos os artistas que tenho aqui na cidade e fazer um grande espetáculo. Bom, e essa porta que nos une e troca as pessoas de lugares, podemos assim dizer, tem um pouco dessa relação, né? Passa por essa porta e não sabe em que espaço tu está. Essa é uma das coisas que tu traz para o palco, né? Essa é a ideia, sim. A ideia é entrar por as portas e um não sabe o que vai acontecer. Nem o público sabe, nem o artista sabe o que vai acontecer nesse momento. Por isso vai ter muitas surpresas durante o espetáculo. Vai ter alguns charmes artísticos enfiados ali. Bom, a gente está vendo algumas imagens dos ensaios, porque o espetáculo estreia e estreia com uma única apresentação também, né? Sim, única apresentação, no dia 3 de outubro, no Teatro Renascença, às 20 horas. Também é a única apresentação porque eu estou retornando aos palcos. Depois de muito tempo, estou retornando, voltando aqui e passo a passo vou conseguindo. Então, única apresentação por enquanto. Daqui à frente vai haver muitas amais. E estou feliz por esse início, esse piecinho vai na frente. Bom, tu que já dança há algum tempo, já dançou em vários palcos diferentes, com muitas pessoas diferentes, com diretores diferentes. Mas também a ideia agora é montar uma companhia aqui pelo Rio Grande do Sul, né? E essa ideia de La Puerta traz um pouco disso, assim, pessoas de lugares diferentes unidas pelo teatro, pela dança, né? Sim, depois de tanto tempo de dançar em companhia, eu queria sair um pouco do bailarino padrão. Eu queria sair disso. Eu acho que muita gente tem muita possibilidade, muito potencial. Por exemplo, agora, na Somos Companhia de Dança, tem gente de 20, 45, 50 anos. Enfermagem, advogadas, estudantes universitários, todos com a mesma paixão, com o mesmo sentimento. Dançar, se expressar, ser livre, conseguir ser artista. E corpos diferentes também, né? Corpos muito diferentes. Temos de tudo, temos altos, baixinhos. Uma diversidade, e é só bom ter diversidade em uma companhia. Que isso faça a diferença. Bom, para você, como diretor, as possibilidades aumentam também. E trabalhando a música do Piazzolla, a ideia de ter os movimentos mais suaves e trazer uma coisa mais transcendente, assim, mais sentimento cada vez mais no palco, isso? Sim, basicamente, trabalhar com pessoas muito diferentes, onde temos uma diversidade de pessoas que não dançam profissionalmente, a música do Piazzolla mexe muito com o sentimento. Mexe com o sentimento, tanto de tristeza, de paixão, melancolia, alegria, felicidade. Então, a gente vai trabalhando em cima disso. É um desafio muito grande. E sem desafio, a gente não consegue fazer nada. Então, vamos fazer. Tem que se animar. Bom, então, começa aí essa trajetória do Alapuerta aqui no Zuni. No dia 4, o Pablo falou dia 3, ansiedade. Ansiedade, ansiedade. Não, espera mais um dia, Pablo, por favor. No dia 4, de outubro às 20 horas, 8 horas da noite, ali no Teatro Renascença Centro Municipal de Cultura, ali na Érico Veríssimo. E os ingressos estão no www.entreatosdivulga.com.br. Pablo, obrigado pela tua presença e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Sucesso. Espero a todos vocês no teatro. E aguardamos aí ter um momento maravilhoso na porta que nos une. Certo. E, com certeza, próximos espetáculos, próximas edições, por favor, nos procure que a gente converse aqui, certo? Certo. Muito obrigado. Certo. Um grande abraço. Bom, a gente segue o Estação Cultura de hoje com artes visuais, porque está aberta em Porto Alegre, uma exposição inspirada na memória e no patrimônio cultural da Pinacoteca Rubem Berta. Confere aí. Em tons de azul, diferentes olhares sobre o antigo casarão da Duque de Caxias que abriga a Pinacoteca Rubem Berta no centro de Porto Alegre. É a mostra coletiva Fotografia, Memória e Patrimônio Cultural, com obras de oito artistas. Todos usam a técnica da cianotipia, descoberta no século XIX e responsável pela coloração azulada. O trabalho é do grupo de extensão Lumen da URGS, que estuda processos fotográficos históricos e alternativos. Nós pesquisamos sobre os processos históricos de impressão fotográfica, mas sempre adaptando esses processos à poética de cada um de nós. Este ano, a inspiração vem da arquitetura e do acervo da Pinacoteca. Para contar, tentar contar uma história desse espaço. Esta obra apresenta um mosaico de lembranças dos últimos moradores, junto com a planta arquitetônica do casarão e o mapa de Portugal, tudo exibido em quadrados que fazem referência aos tradicionais azulejos portugueses. Um trabalho que tem tudo a ver com Porto Alegre, cidade fundada pelos açorianos e que tem os seus 250 anos homenageados pela exposição. Já a poética da professora Sandra Gonçalves, que também participa da mostra, explora a sobreposição de imagens. Tentando criar, a partir daí, a minha visão de mundo. Então, aquilo que, digamos, eu fotografo não é do mundo real, mas da minha imaginação, se traduzindo num lugar que poderia ter existido ou não. Quem visitar a exposição ainda pode conferir trabalhos inspirados nas antigas caixas pretas e cerâmicas com imagens fotográficas baseadas no conceito de circularidade da memória. Busca pensar a memória, como a memória vai e volta e sempre traz algo diferente. A mostra fica aberta até o dia 30 de setembro. A visitação é de segunda a sexta, das 9 horas da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5 horas da tarde. A entrada é franca. A cantora é franca. A esposa é franca. Passa para trás E Tua história nos fez Tudo aquilo outra vez É demais Vai e não olha pra mim Sempre assim será Que isso acaba no fim De um ano ruim Vem, se te agrada me ver Quero ouvir de você Tudo aquilo outra vez Vai doer Vem e me mata Do jeito que eu sou Viro a lata Eu vou te seguir Vem e me mata Do jeito que eu sou Viro a lata Eu vou te seguir Vai e me passa pra trás Feito a história nos fez Tudo aquilo outra vez É demais Vem, se te agrada me ver Quero ouvir de você Quero ouvir de você Vem, se te agrada me ver Vem e me mata Do jeito que eu sou Viro a lata Eu vou te seguir Vem e me mata Do jeito que eu sou Viro a lata Eu vou te seguir No segundo bloco tem mais música com a Maglore Que se apresenta amanhã no Pneu Junto com a Francisco é o Ombre Agora a gente vai para um rápido intervalo Em seguidinha a gente já está de volta Em seguidinha a gente já está de volta Vigas, lentes e canhões Com a desculpa das evoluções Olham estrelas Eles, eles não têm chance não Eles não entendem o que são Eles, luzes e botas em altos brasões Forjam verdades e conspirações Ai, o divino, exterminação Pura pareza Eles reivindicaram nossa proteção Vendendo sobre a própria criação Do seu sistema podre de cifrões Tanta miséria Eles, eles não têm chance não Eles não entendem o que são Não há beleza Só tristeza e vício em destruição Eles não entendem o que são Eles, eles não têm chance não 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 Muito bem, hoje o Estação Cultura está recebendo o pessoal da banda Maglore que se apresenta amanhã na Opinião junto com a banda Francisco é o Ombre o pessoal está lançando, mostrando divulgando o seu quinto álbum o disco 5 sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura o disco já está nas plataformas já tem alguns clipes, porque alguns singles já foram lançados anteriormente mas agora chegou a vez de mostrar essas músicas do palco, né cara? Tudo bem? Tudo bom, maravilha estar aqui, um prazer enorme é, agora chegou a hora, né, do vamos ver a gente ficou um tempão sem sem poder tocar por conta da pandemia e esse foi o disco que a gente maturou ele durante esse tempo que a gente ficou sem poder se apresentar sem poder fazer shows por isso que ele é cheio de arranjos, cheio de coisas e, enfim, por onde a gente está passando a gente está vendo que o público está ouvindo o disco a gente fica bem feliz, né? a galera está cantando as músicas junto então está uma energia bem massa poder tocar e poder colocar essa coisa para fora nesses tempos é bom demais Bom, e esse disco, como tu disse que ele ficou maturando então ele também é um disco que expande um pouco as questões musicais e de composição de vocês temáticas, letras, tudo é um disco que eu, pois não vou dizer mais complexo que os outros porque cada um tem a sua complexidade mas é um disco que está bem diferente dos outros discos da banda também, né cara? É, eu acho que tem as músicas, né? de Luquinhas também A insistência dos caras porque não dá para competir Que isso? Mas eu acho que também foi isso daquela vivência ali da pandemia todo mundo mergulhado assim, né? em si mesmo ali acho que muita coisa muitos pensamentos as canções Eu acho que a gente mudou muito, né? a gente mudou enquanto não só enquanto música eu acho que enquanto pessoa mesmo eu acho que isso acabou modificando de alguma forma a nossa forma de tocar ou de criar também e durante a produção desse disco a gente sentiu que a gente estava um pouco diferente do que a gente foi, né? Eu acho que isso aconteceu com todo mundo, sabe? Então, a gente é apenas um reflexo, né? do tempo mesmo, agindo Bom, e com relação às composições do Lucas também muda também porque o Lucas é o que está menos tempo na banda também, né? Então, com relação aos outros discos, né? Essa também traz uma diferença também nessa pegada também, né? Sim, eu acho que na verdade desde quando ele entrou em 2017 ele já tem música no disco e ele quando ele faz as músicas é algo que eu me sinto me sinto muito, assim honrado de poder ter porque eu acho que o sentido de uma banda é o sentido da coletividade, né? E no disco anterior no Todas as Bandeiras uma das principais músicas é de Lucas e nesse disco ele chegou com os dois pés e as duas mãos, sabe? Quase que metade do repertório então eu acho que a gente conseguiu um êxito assim, enquanto panda, sabe? Assim, no Brasil assim, eu acho que eu acho interessante assim, pelo menos pra mim Voltando às coisas da própria pandemia e desse de ser tipo um reflexo do momento é um disco que tem muita essa coisa da subjetividade falar do amor mas também é tipo um amor mais amplo mais coletivo assim, podemos dizer assim, com um olhar também mais pro social também, né? cara, tem muito disso nesse disco também, né? É, eu acho que todo disco da gente eu acho que é impossível ser um artista hoje assim, no Brasil no mundo, né? de música popular e não falar sobre amor, né? Eu acho que o grande lance é que a gente tenta não se esgotar em si mesmo, sabe? Esse disco ele fala de amor sobre coisas que não são necessariamente uma relação homem e mulher, sabe? Ele fala também do amor da aceitação da transformação mesmo da própria pessoa, sabe? dela se sentir bem com ela mesma assim tem músicas que falam sobre por exemplo Maio de 68 que é uma música de Lucas é uma música que você pode até achar que ela é uma música extremamente política porque ela trata de tudo que aconteceu naquele ano de 68 enfim, muita conturbação mas é uma música que ele fez pra mãe dele então eu acho que é uma das maiores provas de amor, né? a gente fala de amor de várias formas durante o disco é isso que é bacana as várias possibilidades que tem de falar sobre e de representar o amor em ritmos diferentes também porque esse disco também tem uma pegada de ritmos muito rica também e vocês também tem muito isso na história de vocês e um show com o ombro vai ter umas paradas interessantes pra pensar que vocês também tem muito groove uma banda que põe pra dançar também tem essa coisa da gente ser mais enviesado pro rock só que a gente é baiano é impossível não ter um pouquinho do swing um pouquinho do groove e a Francisco Alombre é uma banda super rítmica então vai ser uma noite acho que vai ser uma noite pra dançar ali na opinião vai ser bem legal é, e acho que é bacana principalmente a gente pensar nisso que é uma banda pra dançar mas não esquecer do mundo isso que é massa é um dançado coletivo dançar junto é o clássico dançar chorando exatamente dançar chorando excelente então mais uma vez lembrar aqui o pessoal então vou passar o serviço aqui que eu acho que ainda não falei amanhã a partir das 20h30 e tem uma banda daqui de Porto Alegre também abrindo que eu já esqueci o nome da banda aqui mas é importante que o pessoal que chega cedo acompanha não só a Francisco Alombre e também a Maglore mas também acompanha o pessoal daqui de Porto Alegre que vai estar fazendo abertura então opinião ali na José do Patrocínio 834 e pra quem quer escutar e acompanhar todo o material da Maglore redes sociais e todas as plataformas o disco já está por lá também assim como os outros discos ao vivo o DVD e uma série de materiais vídeos também que saíram singles antes e saíram alguns vídeos também desse disco sim, temos tudo temos tudo na internet mesmo nos aplicativos de música dá pra escutar nas redes sociais arroba Maglore oficial Maglore é M-A-G-L-O-R-E oficial Twitter, Instagram tudo que é lugar a gente está aí mas é interessante falar do YouTube que tem os vídeos que o Luca Mesa Capa fez durante o processo de gravação então tem os instrumentos que a gente usou tem tudo lá toda a documentação do disco está no YouTube também em formato de vídeo então confiram lá e a gente está chegando ao final da Estação Cultura mas antes de encerrar a gente confere mais uma música aqui na Estação Cultura lembrando que quem quer conferir ao vivo então passe na opinião lá na sequência lá amanhã bom e o Estação Cultura volta amanhã falando de amanhã a partir das 6 horas da tarde a gente está de volta com mais um programa inédito então até lá e a gente ouve música com uma glória aqui no estúdio mais um pouquinho valeu Luiz Acorda cedo enxerga o trabalho passa um café livros na caixa e a gente está saindo do rodapé vai no espelho se movimenta até achar legal tantas feridas muitas lambidas pra se curar ela vai se apaixonar outra vez de novo de novo e até sem querer e perceber que não são os outros é perceber tudo que se é por tanto tempo teve que viver na sombra do que os outros vão entender e não é certo e não há errado é sobre ser tudo que se é no chão de taco do apartamento quadros pra decorar dança na sala com uma leveza peculiar se identifica com seu processo transicional muita mudança muita andança pra segurar ela vai se apaixonar outra vez de novo de novo e até sem querer e perceber que não são os outros é perceber tudo que se é por tanto tempo teve que viver na sombra do que os outros vão entender e não é certo e não há errado é sobre ser